E quero que vocês saiam aqui com essa mensagem que vocês fazem parte da construção desse ministério. Temos buscado aí ter um ministério dinâmico, um ministério que tem buscado ser eficiente, no curto prazo de tempo dar resultados e isso é fruto de um corpo técnico extremamente gabaritado, que são os senhores que no dia a dia se esforçam em entregar resultados. Esse ministério está focado em resultados e essa é uma busca que nós vamos fazer todos os dias aqui. O ministério tem sido muito elogiado, está sendo alvo aí dos maiores elogios da mídia, dos empresários, do setor produtivo e isso só está acontecendo porque nós temos o melhor time. Eu não tenho dúvida que nós temos o melhor time no ministério. E eu tenho absoluta confiança nesse time, é por isso que a gente acaba sendo ousado, é por isso que a gente chega nos eventos lá fora, a gente chega nos eventos aqui dentro e diz o ministério vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. E a gente coloca isso com paixão, por quê? Porque acredita no time, porque acredita nas pessoas que estão aqui. E o ministério são as pessoas. Nós temos um time campeão, um time técnico, um time preparado, um time motivado, que ama e acredita no que faz. E é por essa razão que nós vamos vencer os desafios, nós vamos superar os obstáculos e nós vamos fazer muito pelo país. Obrigado pelo apoio de vocês. Vocês vão fazer parte, não da geração perdida, mas da geração que vai reconstruir o Brasil. Vai ficar legado. Então, parabéns a todos. Parabéns ao melhor time da Esplanada. Obrigado. 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 Obrigado.